Próximo grupo, o grupo de imitar o Jacan. O Jacan é o jurado do Masterchef. Avalito buscar as cozinhas com todos os liquidificadores. Nossa limitação é ouvir, Blé. Essa mulher tem que ser presa. Pós-lumbre. Horrible. Nenhuma sílaba. Nada. Nada. Alguém fala assim, ah, quem é esse cara que ninguém no mundo fala Jacan? O senso indica isso. Não, vou dar de novo. Avalito ocupou as cozinhas com todos os liquidificadores. Liquidificadores. Limitação é ouvir, Blé. Gente, quando eu falar pra você do gol, o Bojacan é meu tia. Olha, Fabián. Os clientes estão esperando que tenha bonato. Quero ser comigo. Brigar, sem brigar, da bronca, mas sem brigar, sem brigar, sem brigar, sem brigar. Tombriga, 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 tombriga e tempero. Tempero. Meu Nossa Senhora, tá dando dó do cão. Essa foto de um clássico brasileiro, você não é cozinheiro, você não é cozinheiro. Para, para tudo. Joga tudo isso fora. Eu não consigo isso. O tom, o tom, o tom, o tom, o tom perro entra em qualquer, qualquer contexto. Vai ser bom dia. Falta o tom perro. É sempre o tom perro, é a frase clássica. Grupo de imitar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.